E aí Do cartão internacional grande a Viena Tem Nicolachon na primeira posição, largada na pole position Farol vermelho, apagou, tá valendo Foi dada a largada, agora tá valendo Agora largou bem ali o piloto na terceira posição, conseguiu assumir a segunda Opa, teve piloto que acabou rodando Ó, cartão número 26, 45 Cartão número 26 e 45 É o João Vítor Bonfim E cartão número 45 Tenta vez já, quem que era? Outra vez 46 Olha só de novo no replay, como foi a largada Na prova das categorias cadete mini Olha, bem no pelotão intermediário ali Os pilotos acabaram se tocando, outros ali acabaram rodando Ó, que nem o... Ah, o 145 na verdade Acabou ali se esforçando pra não bater e acabou rodando, foi por isso Acho que o Enzo Bortolato, 146 Enzo Bortolato que acabou rodando pra não bater, né? Travou ali, socou o pé no freio pra não ter uma batida Fez muito bem, acabou perdendo muito tempo Vem Nicolás Schoen, cartão número 62 Liderando a prova na primeira volta Tá na primeira posição Pilotos da categoria cadete Nicolás Schoen, que notou Fez essa volta em 54 Olha só de novo Espetacular aqui Do alto, como foi a primeira volta da corrida Como foi a largada Ali aquele momento que a gente comentou bastante no toque Os pilotos acabaram rodando pra não ter a batida Foi muito legal esse comportamento dos pilotos Ali o pessoal conseguiu se adensar bem Foi pra reta oposta Reta oposta muito forte Todo mundo pra embaixo Aí vem uma freada importante Na própria categoria cadete e mirim Todo mundo ali freando, fazendo o cotovelo Cotovelo pra direita Curva pra esquerda Miolinho de novo pra direita E aí vem uma curva pra esquerda 180 E aí Mais uma curva 90 Que a gente passa Pela reta do miolo E aí na reta do miolo Você vai acompanhando O pessoal acelerando forte Pela reta do miolo Descendo nesse momento No sentido da Da reta oposta Aí vem O S do cartão áudio internacional Grande aviana E aí Vai acessando Vai entrando Na reta dos boxes agora Muito legal Nessas horas que você Que o piloto É um aprendizado enorme Porque Isso em qualquer categoria do mundo A gente vê que às vezes Corridas até na Fórmula 1 Quando tem essa condição de pista O piloto faz muita diferença Só que não é uma questão só de talento É de você treinar nessas condições Que é o que eles estão fazendo agora Que legal Bom, de maneira geral Pelo que você está vendo O comportamento da pista com essa chuva Tudo com todas as mudanças climáticas Tem sido Tá aprovado, é isso? Vem numa briga boa Nicolás Chon e Daniel Murakami Daniel Murakami fez volta mais rápido Outra vez na última volta Na décima quarta volta Vai tentando segurar essa pressão Do Daniel Murakami O Nicolás Chon Momento de enorme tensão Na prova da categoria cadente Quem vai vencer a primeira prova Do torneio de inverno Morou para trás Preocupado Mas choca a cabeça O Nicolás Chon Tá tentando diminuir Atrito com o ar Tá tentando evitar Na aproximação Do piloto Daniel Murakami Deu para ver que ele está ansioso Por essa vitória Deu ali na reta dos boxes Aquela famosa empurradinha no kart Tentando qual Olha de novo Dá uma empurradinha Tá ansioso Tá tancho Daniel Murakami Eles nesse momento Na reta dos boxes Colocou pela direita Para a ultrapassagem Por dentro Daniel Murakami Para cima do Nicolás Chon E assume a primeira posição Consegue a ultrapassagem Na curva Número 1 Para cima do Nicolás Chon Nicolás Chon Tá ainda tentando Cavar um espaço Vai tentar dar um troco Agora no miolo Vai ser no miolo Vem numa tentativa De fazer Essa ultrapassagem Toma de volta Na primeira posição Nicolás Chon Daniel Murakami Segurando essa primeira posição Várias curvas Nesse momento Com a pista ainda Bastante úmida Com toda aquela explicação Que trouxe pra gente Agora um pouquinho Felipe Jafone Do quanto é importante O aprendizado Dos pilotos ao longo da prova No final da reta do miolo Vai tentando Fazer um traçado Diferente Para tentar achar Um espaço do Nicolás Chon Para fazer a ultrapassagem Para cima do Daniel Murakami Daniel Murakami Parece ter conseguido Fechar os espaços Consegue Parece que está conseguindo Ficar com essa Primeira posição Vai ser por dentro Tá na reta dos boxes Lado a lado Lado a lado No final Vai ser no cronômetro Vai ser no cronômetro E foi no cronômetro Nicolás Chon Com oito milésimos De segundo Oito milésimos De segundo Que chegada Simplesmente Espetacular Que chegada Sensacional A briga Nicolás Chon E Daniel Murakami Espetacular A chegada Não acredita Daniel Murakami Partiu do volante Algumas vezes Que chegada Espetacular Que chegada Que chegada Tiago Você viu a diferença De tempo Nossa Você falou que é oito milésimos É um bico Parabéns Parabéns pela narração Obrigado Parabéns Que corridaça Tava com a gente Tá tremendo Pegou na mão dele Tá tremendo Impressionante Oito milésimos Oito milésimos De segundo Olha no replay Essa chegada Sensacional Espetacular Olha só Sensacional Oito milésimos De segundo Conseguiu achar o espaço Só passar aqui O resto das posições Tá na tela da sua TV Na tela do seu computador Arnaldo Vinicius Tessaro Em terceiro Artur Gama Em quarto Fabrício Fira Em quinto Guilherme Quinteiro Em sexto Felipe Falk Em sétimo Marcelo Ribeiro Em oitavo Enzo Bedani Em nono Gabriel König Em décimo lugar Na décima posição Categoria Mirim Gabriel König É o vencedor Entre os pilotos da Mirim Enzo Betama Em décimo primeiro Enzo Vidimontini Em décimo segundo Matheus Ferreira Em décimo terceiro Renzo Zamborini Em décimo quarto Enzo Pellegrini Em décimo quinto João Pinheiro Em décimo sexto Wagner Santir Em décimo sétimo Pedro Ayub Em décimo oitavo Gustavo Batts Em décimo nono Lucas Capelosa Em vigésimo João Vitor Darnell Em vigésimo primeiro Gui Schmidt Em vigésimo segundo E o Enzo Bortolato Na vigésima terceira Posição Uma espetacular Prova Dos pilotos Das categorias Cadete e Mirim Sensacional essa chegada Nicolas Schum E Daniel Murakami Vão trazer Muitas emoções Ao longo Da temporada De 2017 Pode ter Certeza disso Obrigado 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 Obrigado.